Aqui estou eu jogado no chão, a nova atração que atrai a multidão O chão tá quente queimando meu peito, alguém passa a mão na minha cabeça do lado direito Enxuga a lágrima que corre no meu rosto, caí de olho aberto vendo tudo fosco Alguém comenta que olho aberto é vingança, que eu era um sábio na terra da ignorância Ouço gritos, carros, buzina, vinheiro, meu bucha, deitado aqui na esquina Decepção pro meu pivete, vê seu pai morrer aos 17 Muita adrenalina, em nome de nada, meu sangue tá no chão, por causa de prosa errada A minha marra foi lavada de vermelho matador, não percebe que atirou no próprio espelho É só pra isso que a gente tem valor, achar que matou o cara certo que é da sua cor Guerrilha, burra, ignorância cometida, por causa de inveja, drogas ou intriga Quando parecer que a comunidade vai ficar tranquila Alguém compra meu barulho e invade com outra quadrilha Mais uma mãe que chora, mais um filho que vai Mais um G3 que canta, mais um amigo que trai Eu só queria viver, eu só queria sonhar Condicionado a trair e a decepcionar Conheço essa mão alisando meu queixo É da minha velha que não aguenta ir me dar um beijo Mexe a cabeça de forma negativa Parece não acreditar que tiraram minha vida Segura minha mão e olha pro alto Enquanto meu sangue se mistura com o asfalto Várias mulheres com choro recolhido Minha mina descobre que não era única Dormir comigo pra um alívio Na outros tristeza Não é o fim da guerra, essa é a única certeza Ritmo febroso, paz não existe Mais um doido cai, outra família triste É assim, guerra sem fim Se arrepender tardio demais como tá sendo pra mim Sem os amigos, sem a família Homem não chora, grande mentira Minha disposição no meu mundo surreal Não foi suficiente pra eu virar a capa de jornal E nem destaque no jornal nacional Muito mal, marginal, coisa e tal Problema social pra destruição O cenário perfeito Drogas, armas na mira de um jovem preto Sem respeito, sem dinheiro Sem ciclone, sem Nike Sem vida, sem fé, sem nome Nota 10 pra falta de atitude Nota 0 pro futuro da juventude Não tava pronto pra morrer Mas pronto pra matar Há muito tempo eu não fazia minha mãe chorar Eu só queria viver, eu só queria sonhar Depois que o bom dia acelera é difícil frear Um sorriso entristeceu, o coração não bateu E o pior é saber que o culpado disso tudo sou eu Queria o certo no lugar errado Observando a minha vida descer pelo ralo As coisas que eu vi acontecendo com alguém Agora eu percebo que acontece comigo também A vida passa pela cabeça como se fosse um filme Nesse momento é notável que eu não era firme Cadê a sorte? Na garagem, escorte Na garagem, escorte Pagabundo, talbote De chinelo, sem camisa e short Desamor, dinheiro notório Mulher gostosa e um reinado ilusório 762 na quadrilha daqui M16 na quadrilha de lá Moleque bom, ambicioso, que nem eu Coincidência é o desejo e obrigação de matar Fato estarrecedor Os inimigos são pobres e da mesma cor Vai vendo Enquanto a nossa carne é sublinhada por terra Alguém mais poderoso se diverte Como a nossa guerra de cada dia Que assusta a tia Sem pode entrar que se investiga a ação da CIA Quem é esse louco com essa arma na mão? Que tem como inimigo um cara que parece seu irmão De olho grande, traidor, atrás de fama Camuflado como amigo, me tratando na escama História conhecida, final sem graça Destaque na praça, caroçada na carcaça Não, pra mim não tem mais solução Nunca senti o chão tão perto do meu coração Meu Deus, quanta gente em volta do meu corpo Vinharam ao ver o soldado que foi morto Um lençol azul vai tirando minha visão Sinto minha coroa e largando a minha mão Eu não sabia que era tão querido assim A ponto de fazer várias pessoas chorarem por mim O fim já chegou e eu não me liguei Se fazia diferença, mas agora eu sei Só não tenho condições de mudar Há muito tempo eu não fazia minha mãe chorar Eu só queria viver, eu só queria sonhar A sedução me levou e me fez naufragar 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 Eu soube que é a minha mãe chorar Eu não fui fazer naufragar Eu soube que é a verdade Eu soube que é a verdade Obrigado.